Antes de começar esse vídeo, quero falar sobre a UniTV. A UniTV é um aplicativo incrível que inclui mais de 280 mil conteúdos populares, como filmes, séries, programas de variedades, notícias, animações e esportes. O que você procura tem aqui. Além disso, o aplicativo oferece mais de 500 canais ao vivo, e assim você pode assistir seus jogos fantásticos e ver os clubes que você mais gosta. Você também pode encontrar os melhores animes, Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, Bleach, Jojo, com conteúdo sempre atualizado. Baixe agora, o link está na descrição ou no comentário. E com a UniTV, você também pode ganhar dinheiro no aplicativo. Não perca essa oportunidade. Sejam muito bem-vindos, Gustavo. Nem vou falar muita coisa pra você, não. Cadê meu cajado? Calma, amigo. Cadê meu cajado? Eu posso tirar outra coisa pra compensar. Minha esposa. Toma. Bom, admira ele. Hoje eu não vou atrás de você, não, porque ele merece. Olha o teu pote de forte que me levou. Puscação? Puscação. O que foi? Ah, mas vou tocar foto. Eu achei uma coisa. Que coisa? Pra combinar com o meu amor. Amor. Ah, que bonitinho! Beija, 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 beija. Nossa, já foi, ela deu pra frente, ela. O seu elefante, deixa eu correr. Valeu, Pedro! Eu tô com você pra voar. Tá, ele... Ah, pra que eu não? Você vai ajudar o vô. Entra, eu era pra ajudar a mumuscos. Amigo. Tô poucas, tô poucas com você. Ao invés do cajado, você tem uma proteção bem mais forte. Vai logo. Amigo, então. Então, aí eu falei com o Galo, Galo, você pode me ajudar. Aí ele falou assim... Eu já sei o que fazer. Aí ele falou que o único jeito é falar com a morte. Só a morte pode... A morte. Falar com a morte? Só a morte pode... É... É... Ah, fala demais, meu filho. É regenerar o cajado da Fônia. Na novela das papas. Quer? Ah, decola difícil, né? E como é que fala com a morte? Pedrão, você que é bom de Macumba. Oxi. Bate os pés no chão, Pedrão. Não, não. Você que fez a primeira da série. Eu tenho que fazer Macumba de novo? Não, Macumba não. Evocar a morte. Como é que... Tá, ó, eu tenho um chute de invocação. Aham, pode ser. Não, repete o que ele não. Eu preciso de preparo. Tá bom, ok. Enquanto isso, você não vai colocar o link escrito. Lá, ok. Pode ser, pode ser. Tem alguma coisa a ver comigo, Pedro? Só pra gente saber. Não, eu vou fazer o chute de invocação. Tá bom. É porque você tá me focando muito. Que legal que o Benito tá vindo andando. Falou outro, né? Vem cá. Vou ser legal. Você não gosta que esse carro perdeu na nova casa. Vem cá. Era pra te dar outro episódio, eu esqueci. O Tô? Não, o carro. O que que dá, véi? O carro? Não merece, não, né? Nossa. Mas o que é esse carro? É, parece ser... Ah, é da Mumbu, azul. Ó, vai, 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 vai. Ai, ó. Vamos cá, Bacamumbu. Anda nisso. Enquanto isso, eu vou lá já, lá no link escrito, tá bom? Enquanto vocês vêm de carro. Porque eu vou, conhecido, né? Obrigado, amigo. Cada um com seus privilégios. É, não tem banco. Demora. Para, 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 para o carro, Gu. Eu já vou te tomar o carro já. Não. Você não. Dá chave de fenda. Eu, chave de fenda? É, pá. Ele tá ocupado fazendo a invocação. É, pá. Vou tirar daqui. Vamos colocar o desenho aqui, Tzu, vem cá. Na moral, peraí. Será que eu tô arrumando aqui o negócio? Peraí. Guvará, Gu. Eu vou lá. Deixa eu ver. Mas eu tô tirando o carro dele. Ah, eu não me desço. Olha, aqui o desenho. Deixa eu colocar aqui, não, né? Deixa eu ver. Me lembra. Esse... Jamin. Cadê? Apareceu umas vezes. Ela é especial? Tu não. Não tem, não. Já, já. Eu lembro. O Pedro vai lembrar. Aqui, amigó. Olha, que legal. Gustavo. Nossa. Aqui, amigó. Ah, pô, xô. Bando meu... Já deram. Que legal. Atrás. Qual que é a probabilidade? É frente e verso. Gente, qual que é a probabilidade? Essa tá com a porta. Essa aqui tá tendo. Que legal. Nossa, quanta horrorosa. É, gente, resolveu por aí. Pronto. Então, Sarah... Privilegiada. Pareceu duas vezes. Olha só. Só não bateu o recorde da Isabelle, né? Porque... My Funk, ela tá difícil. Olha lá, amigo. Eu sou um homem de ferro. Nossa, construíram aqui? O que é? O que é homem de ferro? Construíram ali onde bateu. É, o nosso amigo Tzu. E perdeu o carro pra você deixar de ser. Segunda foto minha. Não tem graça. Quase que eu fui voando, deixei. Foi eu. Ah, que legal. Valeu a bem. Deixa eu dar um presente. Foi ela o quê? Vai ter o que eu perdi. A pena e o de galém. É o que eu tenho. O de galém? E aí, Pedrão! Calma aí, que eu tô vendo se tá funcionando. Tá acabando, tá acabando. Tá bom, quando a gente puder isso é... Tá bom, tá bom. Mas a gente podia falar com o Galosco? Hã? A gente podia ver se encarar, né, amigo? A Tainara não é uma opção, não. Ela é muito amorosa. Ah, não. Eu não gosto dela, não é legal. Por que não? E se você ficar sem esposa aqui? Porque ela fala muito, amigo. A Tainara é uma opção também. Tem que ficar solteiro. É uma opção, Pedrão? Quem sabe você não volta com ela? Tô brincando. Ah, não, vem cá! Você tá comigo? Demora, é? Aqui que eu tô. Um pouquinho de lado. Enquanto eu vou ser uma fênix também. Até logo. Mas eu queria saber que o Madugino não dá, velho. Quero botar nele. É, não colocou o carro pra nós. Não tô com o carro. Peraí que pegou o carro. Quem pegou? Ai, meu Deus. Sem noção. Ligado. Ele não tá querendo arrumar a rua. O carro tá aqui. Guarda o carro. Não, não pega o carro, não. Vai ficar pro seu, mamãe. Ficou pro carro. Olha lá, amigo. Na janela. Tá bom, gente. Acho que eu fiz a invocação. Gente, é ótimo que ele fica dividido. Certo. Fica real. Não acredito. Não acredito. Eu não sei. Tá tampando a nossa cara por quê? Fim divididos de invocação. Cadê? Vamos ver. Eu tenho que colocar de dia pra iniciar o mesmo. Boca de dia? Aí. É, o meu vídeo de invocação, né? Tá? Tá, tá bom. Pum. Tem que virar coisa mais horrorosa. Nossa, o moleque. Olha o idade do bravo aqui. Na foto nem dava assim. Eu não sabia o que você falava assim, não. Choram bem, a gosto do churabá. Vamos começar. Ô, gente! A invocação do mal. A invocação do mal começa agora. Leg. Coisa mais horrível que vocês vão ver. Meu invocação. Amigo, que fome. A invocação do mal é o morto. Morto? Ai, que lingona. Tava com fome? Cadê a morte? Porra, não. Tá fazendo negócio ali. O que foi? O que foi? O que foi? Ali, ó. Vixe. Olha, olha. Ai, sete credos amarrados. Que isso? Amigo, Lambiela. Essa ligou pra agora, amigo. Que isso? Nossa, você bateu igual galo. Para, Momo. Não precisa dela. Que isso, gente. Ah, tá. No caso, eu preciso de você. Mas foi isso aqui que te chamou. Foi isso aqui, morte. Foi isso aqui, morte. Eu preciso do cajado de ressurreição. Eu tinha ele, só que ele desapareceu. E aí, o galo falou que conta com você. Não vai, não. Ai, então vamos passar fazendo o que aqui? Falta lá pro que você veio. Ótimo, é o seguinte. Para quem você quer o cajado? É pra mim, hein. Pra eu ressuscitar a minha esposa que o meu amigo assassinou, né? Esposa? Hã? Porém? 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 Porém. Para ressuscitá-la, vai tirar uma vida. Ah. Pra fazer o quê? Para ressuscitá-la, vai tirar uma vida. Só a vida pagar com a morte? Não, só a morte paga com a vida. Tá sopando com a morte, pedrão. Não consigo, não erra nada. Dá o galo. Uxi. Verdade. Olha aqui, eu já escolhi. Ali, ó, de azul. É verdade, leva ele. Pode levar a contagem. Eu não, eu não, moço. Não, peraí. Nossa, ele tá desesperado, ó. Não. Ah, gente, é que não fazia. Ó, calma aí, vamos começar. O que você sabe? O que você sabe? O cajado, minha filha! Uou! O cajado, ladrona! Vai embora com orgulho e não levou o cajado. O que é isso? Não levou o cajado? Ele levou o cajado. O meu cajado, pedrão. Parece que tá minha esposa! Ele levou o cajado. Ele levou embora! Me dava o cajado. Já era o gu. Ah, é? E agora? Agora ele dá uma festinha. Ele dá uma festinha? Fica mal. Minha esposa, palhaçada. Aí ele dá uma festinha. É verdade, tutu tutu. A morte me roubou. Ah, não, me roubou não. Levou, graças a Deus. Melhor dia da minha filha. Pronto, acabou a série. Você já casou com ele, tá, palhaça? Tá aí dançando. Ó a senhora, colocando o quadro. A senhora com a placa. Tá, Gui. Mas eu acho que a morte tem um prazo. Eu cuspo no prato da comida. Quê? Eu cuspo no prato da comida. Não, lê certo. Oh! Hum, pô. Opa! Chegou. Tô casado. Não sei como, mas chegou. E quem trouxe? Deixa eu ver. Qual que era uma da minha esposa? Hum. Maria! Justine, Melina. Nossa, tem tudo aí? Era Melina, Tom. A gente vai ter uma arranca. Foi o tio, que é só. Só renasceu um monte de editor. Gente, era Melina. Era Melina, não era? Não faço ideia. Pedrão, como você foi meu padrinho de casamento? Ai, meu filho. O padrinho não foi o noivo? É, ela devia ter cara. Deixa eu ver o outro que tem aqui. Deixa eu ver o outro que tem opção aqui. A Elida não é. É a Melina. Melina. Reviver. É ela! Aê! É três horas. O quê? Como é que é, Pedrão? Pedrão. Olha só. Já que... O que que é? Não, eu revivi ninguém. O quê? Eu revivi ninguém. É o quê? Eu vou te arrumar uma pessoa. O que pessoa? Posso reviver? Ai, mas se calma, eu tô não acerto. Pode, pode. Toma, aê! Ops! Uou! Uou! Nossa, sai lá! Que isso? A vida cobra, né, pô? Chama de cobra. A vida cobra, né, pô? Que me chama de cobra, que sou? Como é que a morte ia levar o Pedro voando? É verdade. É verdade. Ele ia precisar de uma ajudinha, né, Mú? Pedrão! Ele ia levar você pro cercado, só, vai. Pedrão, tá. Agora eu vou achar uma bonita. Uma bonita. Quê? Uma bonita. Uma bonita o quê? Uma bonita. Toma. Olha, faladela. Para. Ela é linda. Pedrão! Eu acho que é melhor eu ir embora, não? Conversa com ela. Eu tô com a cela. Ela é bonita! Pedrão! Tá bom, hein, Pedrão. Só dá pra revivir, mas... Só dá pra revivir numa pessoa. Vou deixar. Ai, que agonita essa acertalhada, gente. Meu Deus do céu. Gente, agora, a gente vai recuperar o Buu ou não? Porque eu tenho pra usar uma vez o cacau. Ai, do que queira esse? Ah, assim, de tudo jeito. Gente, se vocês querem que a gente recupere o Buu de volta, digita um aí embaixo nos comentários. Se você quer aquele Fiki que tá lá, digita dois aí. Ô, Buu, qual que é a sua opinião? Qual que é a sua opinião pra aqui? É sério? Ou é? Mas nem quer nem... Não quer aqui nem lá. Não é. É o meio termo. É o meio termo. Traz de volta não. Então é dois, Buu. Tchau, tchau. Tchau!